Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de God of War Ragnarok. Vamos usar um portal místico aqui, galera, pra voltar pra Vanaheim. Mas aí você tá se perguntando, por que Vanaheim se você já fez tudo que tinha pra fazer por lá? Sim, galera, saindo dessa área, a gente já fez. Porém eu lembrei que a gente tem esse portal místico aqui, que é o portal místico inicial de Vanaheim, quando a gente vai ali com... né, sozinho ali com o Brock. Então quem sabe por ali a gente consiga achar algumas coisas pra fazer, galera. Então é isso que a gente vai tentar no início desse vídeo aqui. Depois disso a gente vai pra Svartalfheim, porque lá em Svartalfheim eu tenho certeza que a gente tem algumas coisas pra fazer. Vamos nessa, galera. Chegamos aqui. Eu acredito que tenha coisa pra gente fazer aqui, mano. Eu não lembro bem ao certo, mas eu tenho quase certeza. Temos uma entrada pra cá, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. 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 É, galera. Já achamos um baúzinho. Eu lembrava que tinha alguma coisinha ou outra, então é isso que a gente tá em busca. Inclusive, se vocês perderam o episódio passado... Galera, que episódio insano. A gente enfrentou muitos chefes, foi bem legal mesmo. O cardzinho tá aqui em cima, caso vocês queiram conferir. Vamos dar mais uma olhada por aqui, ver se a gente acha algo a mais pra gente fazer. A gente tem essa entrada aqui. E pra lá é de onde a gente veio, né? Correto? Ou não? Correto. Era só realmente uma entrada aqui. Tá. Vamos lá, galera. Não tem um barquinho pra gente utilizar aqui, não? Porque me parece que a gente poderia ir pelo riozinho, né? E tipo... Esquisito, galera. Porque... Mano, isso aqui tá esquisito, velho. Olha, agora até fiquei confuso. Me parece ter um lugar ali pra gente seguir, né, mano? Eita, olha ali, ó. Um baú perdido aqui, velho. Esse aqui eu podia ter pego já antes, né? Eu que perdi ele aí no caminho. Achei esquisito, pessoal. No mínimo, né? Vocês não acharam? Estranho. A gente não tem pra onde ir, então. Porque aqui tá bloqueado, né? Ó, aqui tá bloqueadão. Foi por onde a gente foi. A gente não consegue abrir essa porcaria aqui ainda. Só que, cara... Em outro momento do game vai ter um barquinho aqui. Não é possível, velho. Isso aqui tá na cara que quer alguma coisa, galera. Mas, enfim, não é pra agora, né? Então, o que a gente veio fazer aqui? Pegamos dois baús, ok? Tentamos pegar aqui alguma coisinha. Agora, vamos lá pra Svartalfheim. Tá bem, gente? Lá em Svartalfheim. Eu lembro de um local em específico. Inclusive, a gente vai passar no ferreiro antes, tá? Mas eu lembro de um local em específico. Que a gente tinha... Que usar o cinzel com a freia agora, né? Que a gente descobriu da parada. Eu só tô pensando Que a gente poderia... Eu não sei se tem aqui Um lugar que eu vou direto onde tem um ferreiro, mano. Eu não lembro bem ao certo onde teria. Isso é meio chatinho, velho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar pra Alfheim. Lá eu tenho certeza que tem um local Com um ferreirinho. Se eu não me engano... É aqui. Os canyons. E aqui o Strond. Vamos nos canyons aqui. Faltou coisa pra fazer aqui em Alfheim, tá? Só pra deixar bem claro. Só que tem algumas coisas que a gente precisa de outras habilidades. Ou, quem sabe, até mesmo um nível mais elevado. A gente vai tentar fazer no futuro, tá, galera? Por enquanto, mais nada. Os cristais das coisas élficas que achou são lindos. Paga o que for nelas. Espada. Mas aí a gente upa qual? A que a gente tá utilizando, né? Beleza. A gente tá utilizando mais essa Que causa dano de Bifrost, que é muito bom. Beleza. É isso aí. Vamos ver o que a gente pode vender aqui, galera. Artefatos e poema de Cavazes. Maravilha. A gente tem esse pomo aqui que a gente não vai mais utilizar. Vamos pegar o baúzinho aqui. Rapidinho. E aqui, pessoal. Vamos ver o que dá pra gente fazer upgrade. Eu acho que no amuleto... A gente não consegue ainda. A gente poderia melhorar... Não vale a pena, né? Melhorar o nível... Da armadura da lunda, velho. Vamos deixar quieto isso. Enquanto. É isso aí, então. Ah, não, não, não. Calma aí, calma aí. Item especial. Pedrinha, pedrinha, galera. Pedrinha aqui, ó. Pedrinha superior. A gente tá precisando. Como sempre, eu estou ao seu disposto. Agora sim, a gente vai lá pra Svartalfen. A gente tem XP pra utilizar também. A gente já vai fazer isso. Vamos pra Svartalfen. Aqui. E agora também, eu não lembro bem ao certo, o local certinho do lugar que eu tô comentando com vocês. Eu vou viajar direto pra cá. Inclusive, aqui a gente tinha, né? O Broca e o Sindri. Bem nesse ponto que a gente vai viajar. Eu não lembrava. Enfim, tô lembrando agora. Vacilo meu, vacilo meu. Aqui eles, ó. Se o Ragnarok estiver chegando, você vai ter que se preparar. Por sorte, eu tô com novos itens. Novos itens? Tô aqui pra ajudar. Ah, ele tá metendo o louco, velho. Que novo item, velho. O que você precisar... Aqui nem nada, mano. Ô, o que que é isso, Sindri? Para de meter o louco nos outros aí, cara. Falta de respeito, hein? Falta de respeito. Vamos utilizar aqui nossas... Nossa XP, galera. Nas nossas habilidades. Importante aqui a gente fazer isso. A gente tem 2.743 com a Freya, cara. A gente usa 2.000 e aqui 750. Tá quase. As explosões de feitiços causados pelas flechas encantadas. Tem uma área de efeito maior. Esse aqui é bom. Eu gosto, galera. Mas sei lá, né? Vamos melhorar a forma Valkyria dela? Até agora ela não utilizou com a gente, né? Mas... Enfim. Vamos lá, pessoal. Eu lembro que tinha um lugar. É mais pra lá. Eu acho que até avistei agora, viu? A gente vai ir direto pra lá. A ilha Linkbacher, acho que a gente completou 100%, né? Foi... Cara... Foi legal demais de liberar essa criatura aqui, pô. Eu gostei bastante. Aqui, ó, pessoal. Opa! Tem um portal dos reinos lá também, ó. Dá pra gente arriscar depois. O que é aquilo? O Linkbacher? É isso que você quer dizer, Freya? Outra pedra única e incompleta. Ver se a gente acha uma vidinha por aqui. A gente tá... Ah, cara. A gente recuperou a nossa vida agora. Coisa boa. Pelo visto, quando a gente viaja, recupera direto. Acho que é isso, né? Vamos usar aqui. E vamos ver o que isso aqui vai liberar pra gente, né? Vamos ver. Opa! O portão abaixou. O portãozinho abaixou, galera. E o que será que tem pra ali, pô? Vamos descobrir, vamos descobrir. Seria legal a gente tentar fazer primeiro... Galera! Opa, já até... Ah, mano. Eu vou entrar direto. Porque eu vi isso aqui, ó. Ah, cara! É só isso? É só isso? E eu tô ouvindo um corvo. Beleza. Aumentamos nosso rúnico em dois. Como é que a gente sobe nessa ilha aqui, velho? Aqui o corvinho, galera. Como é que a gente detona esse corvinho, velho? De que local? Ilha Albert? Ok. Tô aceitando. Aqui a gente tem... Um baú no Odinir. Tá, calma lá, então, gente. Calma lá. Vamos descobrir onde é que tá o outro. Aqui. Ele vai abaixar. Aí a gente consegue acertar. Beleza. Atingimos aqui. Aí atinge aqui. E atinge ali. Fechou. Baú no Odinir com sucesso aqui pra gente. Coisa boa. Um frasco de hidromel. Segundo de quatro que a gente precisa. Maravilha. Agora, galera. Pra gente passar ali, a gente vai precisar de uma habilidade que a gente não tem, cara. Infelizmente. Então, nosso serviço, por enquanto aqui, Freia, foi finalizado. Vamos ver por aqui, galera. Ó. Provavelmente é vindo de lá, né? A gente também não tem como chegar naquele portal dos reinos ali, não, viu? Não tem como. E acabei de, ó, ouvir mais um corvinho que tá aqui em cima. Beleza. Só se desse pra parar aqui, né, mano? Mas não tem como. Não tem como parar aqui, velho. É, não tem muito o que a gente fazer, não, viu, galera? Não tem muito, não. Eu achei que isso aqui ia liberar algo melhor pra gente. Mas, enfim. Inclusive, vamos melhorar aqui o negócio. Vamos trocar o nosso ataque runico leve, que ele não tá muito legal, não, viu? Vamos voltar pra tempestade de Njord, que eu tava usando mais, cara. Mais prazeroso. Vamos no mapa aqui? Vamos ver o que que tá faltando. Lá onde a gente tava agora. E aqui, ó. Abismo. Esse abismo aqui na frente, galera. Será que tem algo pra gente fazer aqui, ó? Tem um... Não, mano. Não vai ter nada, não. Ué, como é que a gente chega ali em cima, meus amigos? Tem algum outro caminho pra gente chegar ali em cima. Tem algum outro caminho. Vamos tentar estudar aqui o local. Vindo aqui pela direita, será que tem alguma coisa? Alguma entrada? Não tem, né? Não tem, né? Não tem entrada. Vamos tentar pela direita, então. Quem sabe... E agora, teorizando... Seja algo com... Outras habilidades que a gente vai ter depois. Mas seria por aqui, né? Pra gente chegar ali. Em algum local por aqui. Não tem muito que a gente possa fazer, não, galera. Eu achei que... Ia rolar aí mais áreas. A gente vai só conferir aqui e finalizar. Eu lembro que aqui em Svartalfa, a gente tinha um local lá pra gente usar os poderes da freia, mano. Então a gente vai atrás também, tá? Só pra deixar bem claro. Mas vamos tentar vir aqui por cima primeiro. Aqui não tem nada, beleza. Aqui, ó. Seria por aqui, galera. Seria alguma habilidade por aqui. Eu não vou usar XP em nada, meu amigo. Você acalma aí, por favor. Não. Não. Vou subir. E aí, a gente tem aqui... Pronto! Oh, meu querido. Que golpe! Você aguenta? É. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Beleza. Eu gostei que teve inimigo aqui, porque quem sabe isso signifique alguma coisa, velho. Derrotamos o Bergzra. Derrotamos o Bergzra. Famoso Bergzra, né? Vamos ver aqui por cima, galera. Se tem algum local que a gente pode chegar. Mas não tá com cara, né, velho? Buraco aqui, quem sabe? Buraco aqui, quem sabe? Também não. É, galera. A gente só teve um inimigo aqui, mas... Aparentemente... Não é por aqui que a gente chega lá, mano. Ou quem sabe por aqui também não rolou. Eu achei que seria por aqui, mano. Mas... Não é pra ser, viu? Um gancho ali. Não dá pra gente mexer. Então não vai rolar também. Não vai rolar, galera. Não vai rolar. Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar um dos portais pra gente ir mais rápido pra outro portal aqui do reino de Svartalfheim mesmo. Vai ser um episódio mais de exploração, tá, galera? Só pra deixar bem claro pra vocês. Aí, no episódio que vem, a gente continua nas nossas missões principais. Galera, infelizmente... Aqui em Svartalfheim era só aquele cinzel pra gente utilizar. E aí, utilizando o cinzel... A gente liberou... Um portãozinho pra pegar um... Ó, aquela gotinha, véi. A gente só pegou a gotinha. A gente pode viajar aqui, ó. Pra Niflheim, mano. Cara, vamos ver o que tem aqui em Niflheim, então. Vamos aproveitar que a gente tá viajando. Vamos ver o que tem. Vai que tem algum item ali pra gente na entrada? Se duvidar, a gente viaja pra Muspelheim também. Vamos ver, vamos ver. É vídeo de exploração mesmo? Vamos lá, velho. Primeira visita a Niflheim, hein? A árvore dos corvos. Caraca! Mano, e essa névoa aqui, véi? Meu amigo. O Mato não tem porra nenhuma, véi. Vai dormir. O que é isso? Ah, uma memória de guerra. Você podia usar isso como arena de treino, se quiser. Você luta contra memórias de inimigos. Não vai se machucar. Memórias de inimigos. Treino com Drogger. Treino com sinistros e com elfos luminosos. Vamos treinar com Drogger aqui rapidinho? Vamos ver como é que funciona? Vamos ver como é que funciona? De maravilha, hein? Drogger à esquerda! Atacar! 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 Rot! Cuidado atrás de você! Atacar! O que é isso, amor? É infinito? É só pra realmente treinar golpes, galera. Ah, olha só! E a gente consegue utilizar habilidades aqui com esse inimigo, viu? Inimigo, atacar de você! Atacar! 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 Ataque vindo por perto! Esquenta, droga! Ai, ai, ai! Troca! Cá vai, Tati! Vem pra porrada! 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 A gente não consegue melhorar isso aqui ainda! Beleza! Não tem problema! Mas aqui, ó galera! Aqui a gente consegue melhorar! Nossa abraçadeira, ela vai pro nível 5 aprimorando aqui! Que é o nível que a gente tava utilizando antes! Beleza! A gente inclusive pode upar mais uma vez aqui se a gente quisesse! E a armadura de cintura aqui galera que ta no nível 3 a gente também consegue fazer Upgrade. Deixamos ela no nível 5. E a gente pode botar pro nível 6 também. Será que vale a pena a gente botar pro nível 6? Eu tô pensando seriamente, galera, mas eu acho que a gente vai deixar quieto por enquanto. A gente vai vender aqui o set da Lunda agora. Cara, gostei de ter vindo aqui, mano. Gostei de ter vindo aqui, pessoal. Tamo de set novo. Eita, moleque! Que coisa maravilhosa! Muspelheim a gente não consegue ir ainda. Nifelheim a gente foi. Vanaheim a gente também já fez tudo lá. Agora a parada, galera, é a gente viajar pra Aufheim, mano. Viajamos pra Aufheim pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa em outro local. Eu lembro que tinha... Vamos viajar pra cá? Um baú Nornir em Aufheim que a gente não conseguia ir... lançar o machado nas paradas, velho. Será que era por Aufheim mesmo? A memória pode falhar. A gente vai dar uma leve exploradinha agora pra finalizar o vídeo de hoje também. Foi só exploração. Vamos ver. Calma lá. A gente tem dois caminhos pra ir aqui. A gente tem esse caminho aqui. Vamos pra cá primeiro, galera? Beleza. Vamos ver se a gente encontra algo aqui pra fazer, mano. Vamos ver. Beleza. Os Elfitos. Cara, pior que pra cá não tem nada, mano. Meu amigo, eu vim até aqui pra nada, velho. Pra cá não tem nada. Vamos voltar. Exploração, galera. Exploração é isso aí mesmo. A gente enfrentou alguns inimigos também. Já pegamos aquela XPzinha. Enfrentar mais alguns aqui tá ótimo. Inclusive, se a gente enfrentar alguns aqui vai ser Elfo, né? E eu odeio Elfos. Jesus amado. É Elfos me dá pesadelo. Tá. Voltamos pra cá. Pra lá a gente tem as terras áridas, correto? Se a gente entrar ali na esquerda, a gente vai pras terras áridas. Isso mesmo. Então, antes de ir pras terras áridas, vamos verificar pra cá, galera. Se tem algo pra gente, tá? Embaixo a gente já foi. Pegou, né? Paradinha ali. Não sei se vai ter alguma coisa, mas a gente vai tentar, pessoal. De favor, não tem mais nada, né? De favor, foi tudo. A gente pode descer aqui também. Aqui o baú Nornir já tá aberto. O caminho era por aqui. Beleza. Isso aí mesmo. Vamo lá, vamo lá. Ali, dá pra gente acender. Então, a gente segue por aqui. Ah, galera. Tinha uma entrada. Agora eu lembrei de uma parada. Tinha uma entrada numa caverna pra direita. Mas eu acho que a gente ainda não consegue abrir ela, não. Pensando agora. Mas posso estar viajando, velho. A gente poderia tentar enfrentar aquela fenda do reino pra finalizar, né? Se a gente tiver aí com a vida e fúria cheia, eu acho que é uma opção bem válida, galera. É uma opção bem válida. A gente tentar. Vamo lá, vamo lá, Freya. Claro que quem sabe a gente encontra algo pra pegar, viu? Eu achei que isso aqui era do Ratatósker, mano. Eu já tinha visto alguns na frente, ó. Mas não é, né? Tem nada a ver. Beleza. Vamo seguindo. Tamo quase na entrada do templo. Será que no templo tinha alguma coisa? Eu não me lembro, mano. É muita coisa pra decorar, né? Aqui, ó, pessoal. Bausão Nornir. Isso aqui eu lembrava. A gente não tem equipamento. A gente até tem aqui, ó, o totemzinho. Mas não rola. Triste, viu? Triste porque ali dentro tem um portal místico. Olha lá, ó. Só que a gente não consegue utilizar, velho. E aqui pra dentro? Pode ter algo, né? Pode ser que tenha algo. Acho difícil, mas é melhor a gente conferir. Beleza. Um atalho por ali, né? Do outro lado aqui tem alvo. Ah, tem uns jarro pra gente quebrar aqui, velho. Aí, ó. A gente quebra jarro a gente ganha itemzinho, velho. Mas aqui a gente vai pegar um atalho, né, mano? Só por Deus. Tem que ser por atalho aqui que senão a gente fica meia hora buscando ali. andando pra lá e pra cá. Ah. Seguindo, seguindo, seguindo. Pra cá não tem nada, né? Não. Eu esperava legiões de elfos luminosos. O Atreus e eu lutamos com vários a caminho do Santuário da Groa. E os escuros nos emboscaram enquanto fugimos. Mas nenhum deles está aqui agora. Quando há muitas mortes, convocam o cessar-fogo. Então vamos poder explorar à vontade. Eu acho que pelo diálogo deles, né, galera? Eles estarem conversando. Pode ser que a gente encontre alguma coisa pra pegar aqui, ó. Tem um baú lendário que a gente não pegou ainda, velho. Aqui no Templo da Luz. Então... Pode ser que a gente encontre algo, velho. Eu já tô esperançoso agora. Vamos ver, vamos ver. Seguindo em frente. Bracanada. Não é boba, né? Não é boba. O Kratos tocou, velho. Mas precisou, precisou. Foi um passado, né? Foi tenso aquele... Aquele momento. Vamos indo, vamos indo. Será que tem algo por aqui, galera? Aqui é pra gente abaixar aquela parada ali. Aí abaixando aquela parada ali... A gente tinha aqui um baúzão do outro lado. Que é o elevador, né? A gente pegou. Tá tudo certo. Cara, aqui a gente pegou tudo. A gente pegou tudo, galera. Conferindo. Dois caminhos. Aqui a gente não tem nada. Sigamos por aqui, então. Ó! Eu não lembro de ter aquele caminho ali, galera. Não me recordo. Posso estar viajando aqui agora, mas eu não me recordo. A freia tá olhando aqui pra baixo. A gente pode seguir por ali. Veja bem, veja bem. Veja bem. Tá lá o baúzão, galera. Tá lá o baúzão. Como é que a gente chega ali? Calma aí, galera. Calma aí. O que tem pra cá? Aqui seria a continuação de onde a gente tá indo? Ó, tem um baú aberto aqui. Tá, então não é aqui, não. Beleza. Sem problema. Vai ser por aqui mesmo. E como é que a gente chega lá, cara? Eu acho que eu já podia ter pego. E eu não peguei antes porque eu fui burro, velho. Hum, mas aqui a gente não abre. Hum, galera. Olha que interessante. Mas aí, quem sabe, eu deveria ter vindo pra cá. Calma que vai dar bom. Tá bom. Ah, eu acho que eu entendi a parada aqui, gente. Tá. Tá, vamos de novo. Fazer assim. A gente vem pra cá. Tá, entendi, pessoal. Entendi. A gente não consegue chacaurar isso aqui, né? Não conseguimos. Cara, a gente vai pegar um baú lendário pelo menos. Isso aqui eu já podia ter pego antes. Eu vacilei, galera. Eu tô sentindo aqui agora, viu? Eu que vacilei. Tem que ter feito isso aqui, ó. Beleza. Aí agora a gente consegue ir pra lá. E pegar o baú lendário. Valeu a pena a nossa exploração. Acessório. Liberação de marca marcada por runa. A primeira flecha runica de uma aljava cheia causa mais dano. Gostei. Gostei, velho. Gostei, velho. Colocar aqui. E agora a gente abre aqui a porta. E tá jóia. Galera, a gente literalmente pegou tudinho que tinha pra pegar aqui. A gente tá quase no topo. A gente vai ter que voltar tudo, será, mano? Bom, galera, chegamos aqui na parte árida pra gente ver o que dá pra pegar, né? Ó, tem um baúzinho logo de cara aqui que a gente não tinha visto antes. Ou, na verdade, esse baú, ele tava bloqueado, galera, porque a gente teria visto. Não me recordo mais ou menos desse baúzinho. A gente vai tentar pegar, galera, o que tem pra pegar aqui no mapa, ó. Porque, reparem, tem um baú lendário faltando, um conhecimento e um artefato, né? Quem sabe a gente encontra eles. Aí a gente parte pro outro lado lá, que vai ter a fenda dos reinos pra gente detonar a galera, né? Que é essa aqui. Beleza. Mas, primeiramente, vamos explorar um pouquinho aqui. Fiz uma pausa, porque toda a volta lá do reino, lá na torre, né? De Aufheim foi uma volta monótona, galera. Porque foi só realmente voltar. Eu fiz algum upgrade ali na loja também, na armadura. E, inclusive, nos encantamentos que a gente tem, combei lá três agora. Combei algumas coisas pra freia também. Então, a gente tá um pouquinho mais forte, tá? Vai aliviar aqui um pouco a nossa condição aí de batalha. Vamos explorando aqui. Eu acho que lá no fundão, ó, tem uns trecos doidos. Quem sabe lá tem alguma coisa, galera. Lá, ó. Pode ser. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tem essa entrada. Eu acredito que essa entrada aqui... Tá. Ou seja, a gente liberou a galera, né? Que tá completinha. Então, a gente não precisa ir ali, não. Aqui, pessoal. O que temos por aqui? Vamos dar uma olhadela. Eu não lembro de a gente ter vindo aqui, velho. Ué. Não, mas aqui é o fundo, porra. Aqui a gente veio. Mas aí, o que é aquela entrada ali, então? Eita. Eu tava até confundindo as paradas agora, hein? Eu tava confundindo as paradas agora, galera. Aqui a gente não veio não, mano. Vamos adentrar. O que tem pra gente? O que tem pra gente? Inimigos? Não? Tudo certo. Pá! Hum... O que a gente precisa fazer aqui? Concluímos aí os artefatos de Freyr, achando essa harpa aqui, que é uma miniatura de harpa. Não dá pra tocar, é claro. Provavelmente serve para representar a habilidade musical de Freyr. Dizem que quando ele tinha um instrumento de cordas na mão e uma canção nos lábios, não havia nada que não conseguisse. Nenhuma virgem era casta demais, nenhum guerreiro era furioso demais. Eu acho que Freyr era inteligente o bastante para não recorrer a músicas e danças para negociar a paz entre os elfos. É o que eu gosto de imaginar, pelo menos. São os tributos ao Minipo. Quer ficar com eles? Façam o que quiserem. Se o Freyr não quis levá-los quando saiu de Alfheim, não se importaria se a gente vendesse para os anões. Cara! Entendeu? Entendeu? Ó, bateu aqui e puxou o machado na hora que passa pelo segundo. Maravilha, galera. Maravilha, maravilha. Mara-maravilha. Ronde da aflição. Eita, rapaz. Eu acabei de fazer upgrade no nosso Ronde da restauração, meu amigo. Esse aqui é de nível 4. Olha, veja bem. Ataques com escudo. Pressiona L1 duas vezes contra inimigos afetados por uma condição. Consuma um efeito e cria uma explosão elemental que causa dano. Ao receber dano, o Kratos tem uma chance de sorte, de ganhar defesa. E de próximo ataque com escudo, bem sucedido dele, restaurar a saúde. Isso aqui é bem melhor, né? Deixa assim. Deixa assim, galera. Porque assim, ó, veja bem. Tá faltando um conhecimento só pra gente aqui nessa área, pessoal. Valeu a pena a gente voltar aqui. Algo que eu não tinha visto, né? Claro, tem duas paradas desconhecidas também. Vamos ver por aqui. Vamos lá. O nosso Ronde, ele é melhor? A gente fica de boa. O que tem aqui? Tem algo aqui, galera. Ó. Beleza. Um baúzinho. Só isso? Será que tem algo a mais? Acredito eu ser só isso. E essa parada doida aqui no meio, mano? Esse negócio cravado. Hum, isso aqui tá fedendo o campo de batalha, hein? Já até vi aqui que temos um conhecimento aqui, galera. Achamos o conhecimento que tá faltando. Historiador. Tá. Abate de gulons. Abate de gulons. Graças à hipocrisia nojenta da oposição, os gulons de Alphirai são uma ameaça à nossa vida. Embora eu tenha abatido vários deles na superfície, sem dúvidas há outros nos barracos subterrâneos dos elfos escuros. Se negarmos a eles o acesso à nossa luz, os dois na entrada do deserto serão a única versão dócil dessas criaturas podres. Desde que fiquem, vão servir como cobaias para mais experimentos com infusão de luz. A erudita. Caralho, mano. A erudita, a gente derrotou ela já, velho. Ela tá falando mal dos bichinhos que tá ajudando a gente, velho. Ô, cretina. Cretinagem. Cretinagem total. Galera, a gente pegou tudo que dava pra pegar nessa parte aqui, viu? Agora sim. Tá completinho. Tá completinho e delicinha. Vem cá, freia. Vem cá que agora chegou o momento, galera. Opa! 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 Opa, delícia! Olha lá, ó. Ela vai pegar aquela parada também, velho. Por mais que a gente tenha pego tudo da área, ficou itens no chão, né? Os barris. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui ficou. Vamos por ali. Bausão ali, beleza. Aqui tem mais um bausão que a gente já pegou também. Bom... Ali a gente já foi também. A gente pegou o que tinha pra pegar aqui, né? Pegamos, pegamos, pegamos. Eu acho que agora dá pra gente seguir pra outra parte mesmo, galera. E agora foi. Só a única coisa que me pega desprevenido agora é o que será... Onde é que tá as paradas que tão faltando aqui nessa próxima parte, velho? Eu vou lá na fenda do reino direto. Porque quem sabe pegando lá a gente libera alguma coisa, né? Daí a gente já... Pode ser. Enfim. Pode ser, galera. A impressão que deve dar pra subir nesse local aqui, velho. Ah lá, a fenda do reino. É lá que a gente vai. Lembrando que... Ah, não, cara. Eu não quero enfrentar esses bichos, não. Não quero enfrentar eles, não. Ah, eu tenho que enfrentar, velho. Oh, cara. Eu não quero enfrentar esses bichos, não, mano. Nossa, perdi ali da toa aqui, velho. Beleza. Derrotados. Por algum motivo, aquele outro lá a gente derrotou sem ver. Vamos passar aqui. Cara, eu vou ir pra cima sem carregar as nossas habilidades. Porque se a gente morrer, a gente já volta aqui direto, né? Então vamos lá. Inclusive com tudo cheio. Cuidado, atrás de você. Cuidado, atrás de você. E aí, vai? Não, nada. Cuidado, atrás de você. Cidado, atrás de você. Beleza. Ah, não era pra gente ter morrido, né? Mas beleza, beleza. Acho que quando a gente tiver agora tudo recarregado vai ser mais fácil, galera. Vamos lá. Acho que agora vai dar, viu, gente? Eu tô confiante, velho. Tô bem confiante. O que a gente vai fazer aqui, ó? Beleza. Acabamos com tudo. Tchau, tchau. Beleza. Ai, meu Deus, eu matei o errado primeiro. Eu matei o errado primeiro, galera. Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui, velho. Beleza. Beleza. Maravilha, um tá morto. Acho que agora deu, hein, galera. Eu acho que agora deu. Impossível perder essa batalha. É impossível. Porque agora é um x1, meu credo. Agora é um x1. Eu não sei se tu tem poder contra mim, não, viu? Olê! Beleza. Vamos pegar aqui uma vidinha já? Vamos pegar aqui uma vidinha já? Madeira pedra. Madeira pedra e fechamos aí mais uma fenda dos reinos. Cara, ganhamos mais alguma coisinha aí? Ou não? Eu achei que a gente ganharia aí uma frutinha de Iguidrasil pra upar o nosso amuleto, né? Mas não ganhamos. Tá beleza, então, né? Tá beleza, então. Gostei, gostei da batalha, galera. Acho que a gente foi bem. Com os poderes de início, né? Ficou bem mais tranquilo. Com isso, a fenda foi fechada. Galera, resta um baú Nornir. E um corvo de Odin nessa parte. Mas eu não faço a mínima ideia de onde esteja, velho. Por incrível que pareça, a gente olhou tudo aqui, mano. A gente olhou tudo, velho. Será que naquela caverna por ali, velho? Vamos pegar aqui o carrinho? Dá uma bisoiada? Cara, tô bem confuso agora, velho. Tem algo por aqui pra gente entrar? Tem uma parada doida ali, velho. Será que pela biblioteca? Não lembro de ter alguma coisa aqui, pô. Bom, vamos conferir, né, velho? Descarga, rito de consciência. Ela só... Erudita, tá por aqui? Ou tá se escondendo de novo. Não importa. O diário é nosso. O trabalho dela acabou. Será que tem alguma coisa aqui, velho? Não tem nada. Pior que... Pior que não tem nada aqui pra gente também, velho. Só um diálogo aí, né? Tentamos. A gente não tinha vindo ainda. Tentamos. Tentamos, galera. Tentamos. Aqui pros lados. Não tem nada, né, mano? Muito esquisito, velho. Eita, galera! Eita que a gente descobriu uma parada muito doide aqui. Eita que eu gostei disso. Tô animado agora. Ó o corvo ali, mano! Tá, tem uma parada muito doide ali, mano. Vamos ver como é que a gente acende aqui as paradas loucas, velho. A gente tem aquela parada lá. Refletir ali, refletir aqui. Vamos ver. Não funcionou. Caraca, como é que a gente faz isso aqui, velho? Jesus Christ! Aê, pô! Fechou! Maravilha! Só que agora a gente vai precisar acender. Cara, como é que eu vou acender tão de longe assim, velho? Eu acho que não tem como não, galera. Tá muito longe, velho. Olha lá! Deixa eu testar o negócio. Tá, é isso aí mesmo. Tá. 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 Não funcionou. Tá. Calma aí, galera. Calma aí. Vamos lá. Não está rolando aqui. Calma aí, gente. Calma aí que eu vou conseguir. Vamos fazer o seguinte. Já funcionou. Mas é bom botar três, né? Está bem grande. E lá do outro lado... Aí, já funcionou. E atira lá. Beleza. Aí agora, o que a gente faz? Vou testar o negócio. Isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Beleza. Acendemos o outro ali. E agora, a gente acende lá também. Maravilha, galera. Conseguimos, cara. Que delícia. Deu bom, deu bom, pessoal. Olha aí. Terceira de quarto, né? É. Três de quatro que a gente pega. Mais uma a gente aumenta a nossa vidinha. Galera, agora sim. A gente fez tudo o que tinha para fazer. E eu finalizo o vídeo aqui. Se vocês gostaram aqui dessa exploração total... Mano, aqui é na garra, pô. Eu fui atrás, fui aí para pegar tudo. Uma hora e meia de vídeo, eu vou dar uma encurtada para vocês aí na edição. Tamo junto. Agradeço aí o apoio de vocês. Deixa o like aí que é muito importante. O comentário também é bem legal. E a gente se vê na próxima, continuando a história principal. Valeu, um abraço e até mais.